Eu comecei a tocar com oito anos. E aos 13, já sabia que queria ser pianista da Orquestra Sinfônica. Conheceu a pianista do trem. Você sabe o nome dessa pianista, pelo menos? Ela toca Chopin. Quem é Chopin? Sua função renal está abaixo de 10%, Nina. O caminho agora é um transplante de rim. Seu avô foi presa nessa máquina dia sim, dia não. Vida é bela. Só brilha lá fora. Abri uma vaga pra tocar piano com a Orquestra Sinfônica. Você acha que eu devia tentar, vô? Ninguém melhor que você sabe a resposta. O segredo do piano é você não desistir. Como você tá? Seide. Nina, você pode morrer agora ou daqui a 30 anos. Não tem medo de viver. Já te vejo demais.